Não quero mais brincar de esquecer Meu coração ficou exausto Cansou de tanto relevar Tuas promessas não compridas Palavras esquecidas Não quero mais brincar de esperar Meus sonhos todos despertaram Me cansaram de aguardar você Minhas noites mal-gumilhas De ilusões fingidas Tchau, me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo vou cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo vou cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Por isso eu te digo tchau Não quero mais brincar de esquecer Meu coração ficou exausto Cansou de tanto relevar Tuas promessas não compridas Palavras esquecer Palavras esquecidas Não quero mais brincar de esperar Meus sonhos todos despertaram Eu me cansar Eu me cansaram de aguardar você Eu me cansar de aguardar você Com minhas noites mal-gumilhas Eu me cansar de aguardar você Com minhas noites mal-gumilhas Com minhas noites mal-gumilhas Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo me amando só Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Me deixa, eu tô legal Vai ser bem melhor assim Eu mesmo cuidando de mim Eu mesmo me amando só Eu quero ficar melhor Eu quero te dizer tchau Por isso eu te digo tchau Por isso eu te digo tchau 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 Tchau